Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Woodflow. Podcast Woodflow que sempre traz as novidades do mundo da madeira, o que está acontecendo aqui no Brasil, o que está acontecendo fora do Brasil. Podcast que é produzido pela nossa plataforma woodflow.com.br, a plataforma que conecta compradores e vendedores de madeira. Se você trabalha aí nessa área, tem interesse, faça seu cadastro lá, nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo da madeira. Hoje a gente tem um episódio aqui que vamos falar muito sobre madeira serrada de pinos para pallet. Temos um convidado aí especial que sabe tudo sobre esse mercado. Já começando aqui as apresentações, vou começar com ele aqui que já é o nosso parceiro, né? É o nosso apresentador aqui também, Marcela Bistec, Head de Desenvolvimento Estratégico da STCP. Muito obrigado novamente pela tua presença, seja bem-vindo aqui a mais um episódio. Olá, Gustavo. Eu que agradeço em meu nome da STP pelo convite e pela oportunidade de estar aqui em mais um episódio do Woodflow, debatendo sobre temas do nosso mundo de produtos florestais madeireiros, né? Vamos tentar contribuir aqui e satisfação. Legal, obrigado. E o nosso convidado de hoje, quem está nesse mercado já ouviu falar, pelo menos, né? E é um cara aí que vou deixar ele se apresentar. O Jonathan Taborda, atualmente ele é o gerente comercial da BB Wood, mas ele tem uma história longa no mundo da madeira. Jonathan, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado por estar com a gente nesse episódio. Ok. Olá a todos. Meu nome é Pedro Jonathan Taborda Ribas, mas popularmente chamado de Jonathan Taborda. Ninguém te conhece por Pedro, né? Não, só a minha mãe. Eu acho que é a primeira vez aqui que a gente está lançando o Pedro Jonathan. Exatamente. Só minha mãe e olha lá, ainda que nem ela chamava de Pedro. Conta um pouco aí da tua história pra gente, porque você é um cara que começou muito novo aí nesse mundo, passou por várias etapas aí do nosso mundo da madeira, conhece muita coisa. Fala um pouco sobre você aí. Eu sou filho de madeireiro, na verdade neto de madeireiro, né? Meu avô já trabalhava com madeiras. Meu avô teve as primeiras serrarias Tissô ali na região centro-sul do Paraná, Cândido Abreu, Ipiranga. Aí meu pai tinha os caminhões, puxava madeira, puxava tora, né? Começou a ir precocemente pro Mato Grosso, numa época onde os caminhoneiros faziam uma safra da madeira. Daí eu na época da seca do Mato Grosso exploratória e voltava na época da cheia do Mato Grosso trabalhar aqui no sul. Então ia bastante, assim, eram uns caminhões bons, ajeitados, naquela época, os Chevrolet, os Fordinho, Alfa Romeo, né? Então eu descendo de uma família assim, que já trabalha com madeira aí, vamos pegar, se pegar do meu avô desde os anos 50, né? Aí, num determinado período da minha vida, um tio montou uma serraria em Juara, no Mato Grosso. E eu era ainda criança, praticamente, mas eu era auxiliar de afiação. Aí que eu comecei a trabalhar na serraria. Aí depois fui crescendo, virei auxiliar de produção, trabalhei em quase todas as máquinas de serraria. Aí, como todo molecão que aprendeu a dirigir, virei tratorista, depois motorista de caminhão, operador de motosserra no mato, cortei com motosserra há bastante tempo. Carreguei muito tora na mão também, porque o cara que gosta da área florestal, naquela época o recurso era... Não existia MUNC, né? E se existia, eram só as grandes empresas que tinham, né? Então a gente passou por todo esse processo dentro da indústria madeireira, né? E daí lá, próximo aos meus 30 anos, eu descobri a área comercial, né? Como tudo, acabou com o conversador, bão de lábia, né? E aí, virei vendedor, virei vendedor de serras, trabalhei primeiro na extinta Tabajara Serras, no Mato Grosso. Aí depois entrei na Sante Ferramentas, em São José dos Pinhais, que foi a primeira fábrica de serras do Brasil e ferramentas industriais para o mercado madeireiro. Eu digo assim que a Sante é uma empresa que é um ícone do nosso país e que merece muito respeito a esse legado. Porque todo o desenvolvimento da indústria moveleira do Brasil, dos anos 70 e 80 e 90 praticamente, né? Em 90 já tinham as marcas de fora, mas elas devem a Sante, porque a Sante fazia a fresa, ela fazia o perfil, fazia tudo, né? Então nós tínhamos uma marca de qualidade aqui no Brasil, com a mesma qualidade das ferramentas europeias, atendendo esse desenvolvimento, porque a indústria brasileira estava desenvolvendo o produto. Ela passava por uma transição da madeira serrada para o produto acabado da madeira, o produto mais elaborado, vamos dizer assim. E foi muito legal ter trabalhado na Sante, apesar de ser ali começo dos anos 2000, mas eu estava pegando um legado assim das pessoas que estavam se aposentando, que começaram nos anos 70, os grandes ícones do projeto, da ferramenta, tipo Getúlio Crovador, Senhor Abraão Juaz, os caras que desenhavam no Nenquim a ferramenta. Era muito legal trabalhar com esses caras. Você vê o Abraão projetando uma fresa em escala que hoje você vê no computador no Nenquim, cara. Era uma obra de arte, assim. Eu me arrepio, cara, quando eu lembro disso. O Abraão hoje é um dos donos da CJ, Máquinas de Afiação, pai do Júlio, da CJ. Grande amigo meu também. Mas eu aprendi muito com esses caras. Então, ali foi um universo de conhecimento de muitas máquinas importadas já da indústria moveleira, de contato com muitos produtos acabados, de piso, deck, porta. Um conhecimento muito amplo, conhecer broca, conhecer... E aprender o projeto de como fazer, calcular rotação, calcular velocidade periférica, calcular, vamos dizer, o mundo da engenharia. Então, ali eu descobri minha vocação de gostar de projeto de ferramenta na Sante. Aí a Sante foi vendida para a Franzói, Ferramentas de Caxias, que é uma excelente empresa, uma grande empresa. Mas o negócio da Franzói era serras e serrafita, serras circulares e serrafita. A Sante acabou sendo desintegrada, a Franzói ficou só com a marca. E eu perdi o interesse de estar lá, porque a Sante não fabricava mais ferramentas. E fui para Mil Serras, onde eu entrei para vender serras e acabei virando vendedor de máquinas, e depois gerente comercial, e trabalhando muito forte na área de projetos, de desenvolvimento de projetos de novas máquinas e composição de layout. E me apaixonei por desenvolver o layout como inteiro. Eu não me contentava em só vender em máquina. Eu queria fazer o layout inteiro para o cara, posicionar o barracão, posicionar a caldeira, posicionar a estufa, analisar a movimentação, a empilhadeira, por onde é que entra, por onde é que sai o caminhão, onde é que encosta, posicionar a saída da biomassa. Então, a gente prestava um serviço diferente na Mil para o cliente da Mil, que era não vender máquina, mas fazer um projeto, estudar toda a movimentação e entregar todo esse escopo para o cliente da Mil. E isso trouxe muito sucesso para a Mil e trouxe muito crescimento. Então, a Mil cresceu nesses 14 anos que eu tive junto com o falecido Lucas absurdamente. A gente pegou aquela fábrica pequena, óbvio, empenho do Lucas, trabalho dele, eu fui apenas um coadjuvante ali no processo, porque eu era o gerente comercial. Absurdo, foi um crescimento do tanto que hoje você sai para o mercado e você vê as ínfimas serrarias dessa marca que tem montado. E foi nesse período. Daí de lá eu saí, após o trágico falecimento do Lucas, trabalhei na Serra Brás, que é uma empresa muito boa, uma trade, como desenvolvimento de fornecedores, até que eu conheci a Bebe Wood, conheci o Mr. Yogash, que é um dos proprietários, e foi química, paixão à primeira vista do Mr. Yogash. Hoje a gente tem uma vibe muito boa, uma relação absurdamente boa. E daí eu já tinha ido para a Alemanha e para a Suíça estudar algumas máquinas de serraria e alguns conceitos europeus de processo de madeira. Mas eu fui lá e visitei umas plantas e falei, caramba, cara, isso aqui é muito legal, é muito top, mas não serve para o meu país. Porque você tem que pegar a ideia desses europeus, desidratar elas para você poder conceber e ter payback dentro do meu país. Tipo assim, nem tudo que os caras fazem aqui a nossa indústria consegue absorver lá. Porque é muito monstruoso, é muito grande, é muito faraônico esse negócio. Então eu tenho que imaginar que vir estudar a máquina aqui, vir estudar os projetos dos caras, é bonito de se ver, mas lá dentro do Brasil não se aplica. A nível de mercado, cara, vai ter duas ou três empresas grandes com potencial de montar uma fábrica de um porte dessas fábricas aqui do leste europeu. E a grande massa de consumidores de máquinas e a indústria que realmente move o segmento madeireiro no Brasil, que é o pequeno e o médio, que é o mercado interessante, não tem capacidade. E também nós não temos um escopo florestal de conífera, que era o caso que eu queria na época, para suportar tantas empresas desse porte dentro do Cone Sul do país. E daí quando eu vi a BB Wood, o equipamento da BB Wood ali, eu falei, caramba, cara, é tudo que eu fui ver lá mais compacto, da forma que eu queria ter projetado. Adaptado para o Brasil. Da forma que eu queria ter projetado. Só que com bastante erro de projeto, com bastante defiência, bastante diferença cultural se afrontando com os nossos problemas. Eu conversei muito com o Yogesh. E eu vi, cara, eles estão pedalando porque eles não são brasileiros. Eles não sabem como é que é lidar com esse povo aqui. Eles não sabem como é que é lidar com essa legislação nossa. E aí ele me fez uma proposta e eu aceitei, cara. Eu vou trabalhar aqui porque eu gostei da serraria, apesar do projeto geral como um todo, a movimentação eu não ter achado perfeita. Pensei comigo, vou pegar as virtudes que tem no projeto, vou trabalhar em cima das virtudes, esquecer as deficiências que esse projeto tem. e vou aproximar esse cara da nossa cultura para ver se a gente consegue fazer prosperar. É um investimento muito grande, vai gerar muito emprego, é um retorno muito grande para a sociedade. O cara vindo de fora e gastar quase 300 milhões. E eu, quando eu visitei lá, eu percebi que ia ir para o pau o negócio, entendeu? Os caras estavam numa situação crítica. Não que eu seja o salvador da pátria, mas, assim, estava totalmente sem rumo o negócio, sabe, Gustavo? É isso que eu ia entrar agora nessa pergunta da Bebe Wood, né? Você entrou lá, a Bebe Wood, como você falou, aí já há 300 milhões de investimentos. Eles realmente chegaram aqui e se tornaram a maior fábrica com capacidade instalada de madeira serrada para a produção de tábuas específicas para pallet, né? Conta um pouquinho da Bebe Wood mesmo, é um investimento de um grupo gigantesco que veio para o Brasil e está lá em Santa Cecília. Sim, a Bebe Wood é composta basicamente por duas famílias, né? Que é a família Artimbo, da França, e a família Bakshi, que são indianos, mas, porém, há muitos anos não vivem na Índia, né? O senhor Yogesh vive em Dubai e o filho dele, o carã, vive em San José, na Califórnia. O Artimbo, que é o senhor Jean Pascal Artimbo, era fornecedor de madeiras para o Yogesh em Dubai. Então, a serraria Artimbo vendia madeiras para o Yogesh palletizar uma produção de garrafas de vidro da fábrica de garrafas de vidro do senhor Yogesh em Dubai. Aí, lá um dia, conversando, os dois eram bem amigos, o francês falou, cara, vamos montar uma fábrica de pallet aí junto, então. Aí, montaram, que é a PSW lá em Dubai, que é uma das fábricas nossas, Pack & Stack. E daí, deu certo, montaram outro em Oman e foram indo. Quando viram, tinham quatro fábricas, o Yogesh se aposentou da fábrica de vidro, passou para a família e foi tocar as fábricas de pallet. Mas, então, vamos migrar para o mercado de pallet da França também, já que está dando dinheiro ao negócio. Quando viram, tinham mais sete fábricas lá na França. Aí, compravam madeira de tudo que é lado, porque as serrarias da Artimbo, apesar de serem grandes na França, não suportavam mais tantas fábricas de pallet. Ah, onde que tem em Dora? Tem no Chile. Vamos lá no Chile. Aí, chegaram no Chile. Putz, só dois fornecedores aqui, de matéria-prima. Ah, nós vamos ficar refém dos caras. Vamos para outro país. Argentina. Não gostaram muito, estava numa crise econômica profunda, tal. Vamos para o Brasil. Opa, aqui está mais ajeitado. Bastante gente para vender Dora, economia melhor, mais forte que a da Argentina, tal. É aqui. E daí, aí que nasceu a BBUD, que é a Arquimbo, Bakshi, que é o Bakshi pai e Bakshi filho. No acordo deles, o Arquimbo não se mete na administração, é o sócio investidor e os Bakshi administram. Então, hoje, a BBUD é administrada pela família Bakshi. É o senhor de Algueste, o carão que administram. Eles são donos de 40% e o Arquimbo é dono de 60%. E vocês estão lá em Santa Cecília. Hoje, vocês empregam quantas pessoas ali na região? Diretamente, diretamente, 340. Indiretamente, são ínfimas. Cara, não tem como falar, porque desde o Rio Grande do Sul, nos cortes de floresta terceirizados, e sei lá quantos caminhões eu tenho trabalhando hoje ali. É bastante gente. Ajuda muito a economia a girar, né? É muita gente, cara. Porque eu carrego, em média, 16 contêiner por dia. Se você pensar, descarrega ali 30 bitrem de tora por dia, 35 para mim. Daí carrega sei lá quantos caminhões de biomassa por dia lá dentro. Daí tem a caçambinha que puxa a cinza da caldeira. Tem o cara que puxa a casca. Cara, é muita gente. É uma indústria que emprega muita gente. Aí tem os caras que puxam óleo diesel para nós. Tem o cara que faz a manutenção. É a mecânica. Daí tem o cara que presta serviço de soldagem. É bastante gente, cara. É gente com força. E esse mercado de madeira cerrada, o Brasil é um dos principais fornecedores desse tipo de madeira cortada, né? Já entrando um pouco nesses números aí, Marcelo, você que é o nosso especialista. O que é esse nosso mercado de madeira cerrada? Quais valores a gente tem exportado? Quais são os principais destinos aí da nossa madeira aqui brasileira? Perfeito. Vamos lá. Acho que talvez valha a pena até, por já estarmos quase nos aproximando aí em final de ano, a gente já tem quase que um número que a gente começa a enxergar o ano de 2024 mais concreto. E madeira cerrada, pinos, é o carro-chefe junto, mãos dadas com compensado de pinos em termos de volume de exportação e não fica atrás valor também de exportação. Então, são dois os produtos principais e quando a gente adiciona alguns produtos de maior valor agregado e também de pinos, no caso perfilado, moldura, e entrando também em portas, por exemplo, imóveis, nós estamos falando aí de mais de 80% quando se trata de produtos madeireiros, o universo das exportações de produtos brasileiros. E, claro, sem papel, painéis, mas produtos madeireiros, madeira sólida. Quando a gente pega esses números, a gente consegue enxergar que nesse período do ano, já tendo encerrado o terceiro trimestre, já dentro, então, desse último trimestre, os três primeiros meses, eles foram, os três primeiros trimestres foram, assim, pujantes. Nós já atingimos uma marca de mais de 2 bilhões, para ser exato, 2,1 bilhões de dólares exportados até agora, e isso já supera igual período do ano passado. Então, isso já começa a mostrar um pouco os números de 2024. Mas, especificamente, alguns produtos, depende, é claro, do produto de segmento, eles estão tendo um desempenho mais arrojado ou menos arrojado em relação ao ano passado. Compensado, perfilado, moldura, e também alguns outros produtos, já estão até superando mais de 10% das exportações de 2023, o que não foi um ano bom. Mas, quando a gente entra no cerrado, cerrado de pinos, ele está indo, vamos dizer, bem no sentido em que, passado aí 75% do ano, um pouco mais, ele já superou 77% das exportações do ano passado. Embora, em termos de volume, ele esteja aí 2% abaixo de igual período do ano passado. Mas, já atingiu mais de 2 milhões de metros cúbicos exportados. É uma madeira que ela tem, se perguntou de destino, ela tem um destino muito mais voltado para a América do Norte, e aí a gente está falando de Estados Unidos, em primeiro, com mais de 35% absorve da nossa madeira, México, quase igual, e Ásia. Ásia, capitaneada principalmente pela China e pelo Vietnã. Embora, quando a gente começa a enxergar o comportamento 2023, 2024, você começa a ver uma mudança nesse centro geográfico lá na Ásia, continua, com certeza, Vietnã e China preponderantes, mas a gente começa a enxergar alguns outros países que tinham um desempenho um pouco inferior, como é o caso de Malásia, Indonésia, alguns outros países, que começam a absorver essa madeira. A gente vai, acho que, acabar falando ao longo da nossa conversa, mas tem também vários fatores, assim, que estão estimulando ou desestimulando para um país ou outro. E, no caso aí da China, é visível que ela está um pouco, assim, a desejar o crescimento, que se esperava do setor, principalmente de construção civil. Então, existem algumas limitações, mas acho que a gente pode até abordar ao longo da conversa. Já entrando um pouco nesses destinos aí, Jonathan, vocês começaram focados na exportação, ao princípio era para atender as indústrias do próprio grupo, no Oriente Médio, né? Mas hoje vocês exportam para o mundo todo a madeira aqui. Quais são os principais mercados que vocês têm atingido e como que você tem visto aí essa movimentação, os Estados Unidos, México liderando e outros países agora entrando também no consumo da madeira de pino cerrado? Na verdade, eu como comercial, assim, eu sempre tive uma visão de pulverizar a minha produção, de pulverizar o meu faturamento, né? Eu nunca apostei demais num só mercado esquecendo outros mercados, porque as oscilações e as variações do mercado nos deixam muito suscetíveis quando a gente aposta demais só de um lado. E existem, assim, algumas safras mercadológicas entre o mundo oriental e o mundo ocidental. E isso é bem nítido na minha cabeça, tipo assim, quando a gente pensa no Natal, vamos dizer assim, uma coisa bem besta, cara, mas eu acompanho o mercado de uma forma bem sucinta, eu não sou nenhum especialista, não sou nenhum cara que tenha um estudo muito aprofundado disso, mas eu entendo que o mundo hoje compra bujiganga na China. E é isso aí, fato, né? É fato, né? Então, o que as companhias marítimas precisam fazer de agosto em diante? Que o container vá pra China. Vá pra China e volte cheio de bujiganga. E volte cheio de bujiganga, porque o frete de um container cheio de bujiganga, de fone de ouvido, celular, luzinha de Natal, para o mundo cristão, ele tem um valor muito mais alto do que um container cheio de madeira pros Estados Unidos. Então, os caras sobem o frete daqui pros Estados Unidos e mantêm o preço do frete pra Ásia. Isso eles fazem em todo o nosso mundo cristão. Porque daí nós forçamos de mandar coisa lá pro Oriente, cara. E a gente manda nossos containers pra lá pra eles irem com um relativo valor, não indo em graça. E daí os caras carregam do bujiganga e mandam pros Estados Unidos pra nós de volta com container alugado a 10, 12, sobre container alugado com eletrônico até 40 mil dólares, 30 mil dólares por causa das taxas de seguro. Então, é muito óbvio isso nesta época do ano. Porém, a nossa economia tem se comportado de forma típica ano a ano e o cara que tiver uma previsão ou tiver um estudo muito aprofundado vai se repetir, o cara é mentiroso, na minha opinião. Os especialistas ultimamente só tem errado aí. É, cara. Porque, cara, o mundo tá muito caótico. Estoura uma bomba lá do Paquistão ou da conversa amanhã, entendeu? Não tem... O presidente do FED acorda de mau humor lá nos Estados Unidos e dá uma canetaça e mudou tudo de volta, entendeu? Então, não tem como a gente ter uma previsão exata e falar mais com certeza o que vai ser. Mas existem esses movimentos lineares do comércio. Então, eu acredito muito nesses movimentos lineares. Mas, então, eu pulverizei o meu mercado o ano inteiro. Mesmo quando o México e os Estados Unidos estavam super bons e super rentáveis, eu não deixei de fazer minhas parceriazinhas pequenas e ir desenvolvendo teste Indonésia, Malásia, Vietnã, Taiwan, trocando uma ideinha com os caras, mandando um containerzinho 2, 5, 8, 2, 5, 8 e conversando. Ah, não tá dando lucro, mas eu tô empatando. Beleza. Quando eu tive uma informação privilegiada que o frete ia disparar pro México e pro Estados Unidos, sem lesar meus clientes mexicanos e americanos, porque eu tenho uma relação muito boa com os caras. Eu sou amigo, de ir na casa, dos caboclos, beijo um, entendeu? Eu criei uma base de clientes legais no México. Eu não fui lá concorrer com ninguém. Eu visitei as fábricas lá de porta a porta e identifiquei um monte de caras que tinham capacidade de ser importador, mas não eram. Eu fiz amizade com um dos maiores agentes do anal do México lá, que é a Silca. Todo mundo conhece a Silca, quem exporta, você sabe disso. E levei esses caras até a Silca pra capacitar eles a serem importadores. E eu desenvolvi o meu mercado. Eu não fui concorrer com as trade brasileiras, nem com outros importadores brasileiros. e orientei os caras a me comprar e pagar com carta de crédito, que é uma prática que eu não usava no mercado mexicano. Ninguém quer pagar com carta de crédito. Então eu criei a minha base de clientes lá. Empresas médias, não os monstros, gigantes, onde tá todo mundo querendo vender, se matando. Só que eu fiz um trabalho de base, entendeu? Eu visitei durante um ano os caras lá jantando, tomando cachaça, tequila, né? Um mescal. Contando o caos com os caboclo de leão lá e de peixe aqui do Brasil, que é o que eles querem saber. E criei a minha base e eles tinham muito medo de importar. Não, importar é uma coisa muito difícil, é muito custosa, é muito... Calma, vamos pegar aqui meus amigos da Silca, vem cá e ajeita o penteado de vocês. Eu sempre lido o resultado do ajeito o penteado, agora pro meu patrão que fala essa inglês eu tenho que falar I make a hairstyle e diz gaiba. Aí, deixa que eu ajeito penteado desse louco aqui. E daí, cara, fui fazendo. Então, quando eu soube que o freto ia subir foi muito fácil chegar pra esses caras e falar, meu, vai ficar inviável a nossa madeira pra vocês, vamos reduzir e vamos... Volta pra madeira nacional ou desenvolve parceria com um distribuidor que pega madeira americana porque senão eu não vou poder baixar porque o custo no Brasil não vai baixar e o meu custo de venda pra você vai ficar inviável, cara. Então, assim, foi muito transparente a transição e nisso eu já fui com os caras da Malaga, da Indonésia e ajeitando o cabelo dos caras. Aprovou a minha madeira? Gostou? Vamos aumentar o pedido? Não, pode mandar, a madeira é top. Ó, mas não é o mesmo preço agora, agora que no Brasil nós estamos cheio de problema aqui, inflacionou o troço, tem que subir. Não, quanto você quer ir na madeira? Agora a madeira é tanto. Não, manda bala. Então, cara, foi muito fácil relaxar, sabe? Então, quando realmente o freto estourou, simplesmente nós migramos, ponto. Tá bom. Nós não sofremos impacto e não lesamos nossos clientes e mantivemos a parceria com os mexicanos e americanos. Entendeu? Tô ainda com os rabos de alguns Estados Unidos e uns clientes que estão pressionando o querer que a gente mane madeira e que a gente seja parceiro em rachar o prejuízo nesse momento do freto. Mas é complicado. Porque o freto a gente tá falando que, né, Estados Unidos saiu aí de mil e poucos dólares pra cinco mil vai quase chegar a seis. O México é a mesma coisa. Madeira de pino serrada quatro, três mil dólares pro container acaba inviabilizando. É, eu tinha um frete, um acordo de mil e trezentos dólares quando tava todo mundo pagando mil e seiscentos e oitenta eu tinha frete de mil e trezentos dólares. Pela que minha galera da logística lá que nem eu tava te falando já hoje fora do ar, minha galera da logística é faca na boca. Os caras se matam. Tem uma menina lá que é menina ninja. e hoje México tá três mil dólares no melhor acordo que a gente tem e Houston que é o meu único destino americano cinco mil dólares. E hoje eu tive minha reunião de manhã e o cara me falou o cara vai pra seis, seis e quinhentos pra finalizar o trimestre aí que é o nosso final de ano agora. Entendeu? E pra pra Ásia tá quanto? Como? Pra Ásia Pra Ásia vem se mantendo depende do destino. Eu tenho destinos de 550 dólares até 800 dólares. Entendeu? Então com o mesmo preço FOB que o que me importa é o FOB a minha conta é sobre o FOB eu não me preocupo com o CIF porque eu sempre faço um negócio com os caras assim ó cara meu preço FOB é tanto eu incluo o preço do frete e te cobro o CIF mas o meu FOB é esse eu não mexo no meu FOB entendeu? Todos os meus clientes já acostumaram comigo assim ó se variar o frete nós vamos rediscutir eu não faço o contrato CIF a longo prazo meu FOB é esse e o frete eu deixei aberto no dia lá que nós contratar se variou o frete e se você quer meu produto você vai estar suscetível a isso tem vários que não aceitam não vendo eu não posso pôr em risco a estrutura é um custo absurdo a gente tá falando da Ásia é um custo de 10 10 dólares por média e para os Estados Unidos já tá chegando quase a 100 dólares não viabiliza completamente a venda se imagina os caras que venderam madeira 285 CIF lá para o meu cliente Houston que eu sei que tem gente que vendeu e vai cumprir 100 dólares só de frete 100 dólares de frete vai entregar a madeira dele a 185 FOB meu Deus quanto de prejuízo vai dar isso aí esses números a gente já vê nas estatísticas esse movimento essa mudança dos Estados Unidos e México já começou a acalmar é visível eu comentei que a gente conseguiu nesse balanço entre países atingir os 2 milhões de uma marca importante de exportação do pinos do cerrado de pinos mas isso porque vários países asiáticos compensaram houve um decréscimo visível já para os Estados Unidos comparado aí os primeiros três meses três trimestres de 2024 com 23 então são países que estão absorvendo acho que a história que o Jonathan nos contou ele comprova as estatísticas acho que é por aí mesmo eu vejo assim que no mercado da cerca americana que é um mercado extremamente importante nós não atuamos mas eu como trabalhei muitos anos projetando serrarias para a cerca hoje os caras tem a solução do break booking porque a cerca não é um produto que dependa de uma proteção tão grande você pode contratar um navio e fazer uma carga aberta e mandar porque a cerca grande parte é autoclavada no chegar nos Estados Unidos então não tem problema dela umedecer diferente do pallet que eu tenho que chegar com umidade estabilizada lá e tudo que o material tem que ir protegido dentro de um container e de outros mercados moldura assim por diante então a cerca não vai ser tão impactada porque os caras já estão há dois três anos trabalhando break booking eu estou fazendo estudo do break booking para o pallet mas não reduz muito o custo se eu tiver que trabalhar com o break booking em container porque eu pago por tonelada eu tenho as quatro toneladas da abençoadinha do container vazio que vai junto então para me ver se eu consigo continuar vendendo lá porque eu não queria deixar de atender os caras mas um custo desse inviabiliza tira o Brasil na verdade do mercado mas pense comigo se o mercado realmente aquecer lá porque há essa tendência sim o que é mais caro para o mercado o que é mais caro eles vão buscar essa madeira onde o que é mais caro é o produto que você não tem então o cara paga o preço oferta e demanda e preço de equilíbrio exatamente e essa é a tendência porque no pós-pandemia ali naquela loucura que os caras brincam que nós tínhamos que escrever no livro da madeira que nunca mais vão ganhar dinheiro que nem nessa época que os madeireiros que juntavam dinheiro para o rodinho e empiavam no canto do escritório nós pagávamos 12 mil dólares enquanto andam para os Estados Unidos e os caras absorveram o preço entendeu e ganhavam dinheiro exatamente é mas hoje está caro e a gente não consegue escoar essa produção aqui no Brasil esse é um grande problema nosso também são problemas externos e internos os desafios só se somam mas falando um pouco dessa qualidade é um desafio mas você alertou sobre uma possibilidade de pagarem mais mais no produto aqui do brasileiro a qualidade do Brasil aumentou bastante também essa madeira de pallet antigamente a gente estava comentando aqui que era meio que qualquer coisa serrada servia e você estava contando aí das indústrias de pallet que você já visitou dos consumidores de pallet o quanto eles também evoluíram na questão de maquinário e isso aí é uma oportunidade para o Brasil porque o Brasil melhorou muito a produção da madeira serrada para uso no pallet como é que você que viveu muito tempo nessas indústrias tem acompanhado essa evolução da qualidade do produto brasileiro o americano vai estar disposto a pagar mais se a gente tiver qualidade mesmo a gente tem um cliente que só três empresas brasileiras atendem não vou falar o nome do cliente no ar mas o cara prega 50 mil metro cúbico de madeira de pallet por mês com uma planta com 10 funcionários é totalmente robotizado a gente tem que mandar a madeira com a composição dos pacotes extremamente organizada não pode ter erro na composição e no posicionamento da madeira nos pacotes para que o robô entenda e desmancha o pacote certo se um pacote desse trava dentro do magazinho de um robô desse os caras perdem 15 minutos de uma linha dessa parada por causa de um erro de pacote os caras enlouquecem querem ter que cobrar a claim porque é uma linha de alguns milhões de dólares trabalhando e é uma linha que fabrica muito pallet por hora então a gente não pode cometer esse erro então a gente tem hoje não vou dizer que são tantas fábricas desse nível a gente já tem clientes desse nível mas abaixo desse nível e com fábricas da mesma marca que esse cliente tem porém módulos menores está cada vez aumentando mais na convenção da NWPCA lá no México em Querétaro que eu tive recentemente eu conversei pelo menos com dois clientes desses meus medianos que estão decididos a investir em equipamentos desse nível é óbvio um módulozinho menor para fazer lá quatro cinco mil pallets dia que já é uma baita produção mas os caras já estão viabilizando para montar e já tem lá no México várias pregadeiras europeias trabalhando desse padrão desse nível então cada vez mais isso empurra o madeireiro aqui a ter que ofertar qualidade porque quando uma empresa dessa adquire um centro de pregação desse ele elimina lá 40 manual 40 funcionários o custo de produção dele aumenta a competitividade dele no mercado aumenta porém a matéria-prima dele aumenta sobe a régua entendeu ele não pode pôr uma madeira com serragem impregnada na tábua porque essa madeira que vai suja de serragem ela suja o sensor dessa máquina e entope as esteiras de tracionamento dessa máquina porque são esteiras bem sensíveis então é um problema pros caras serragem impregnada na madeira madeira suja que era um problema crônico da madeira brasileira madeira suja os caras falavam o cara me mandou a madeira aqui tudo suja de serragem e o brasileiro esses caras são chatos que frescura como é que vai serrar madeira sem serragem entendeu e realmente cara uma pregadeira ela tem problema ela tem vários setups por dia pra limpeza se a madeira for suja de serragem agora vivenciando o outro lado eu fui entender a comprimento da madeira se ele não tiver uma precisão tipo assim nessas máquinas ele é mais zero menos três o cara mandei um pouquinho mais comprida te dei madeira e te dei madeira cara o cara é um pepino não entra na gabarita da máquina trava o cara tem que parar e tirar aquela porcarinha daquela peça mais comprida então é mais zero menos três a tolerância e alguns madeireiros nossos já entenderam essa vibe outros não ainda eles acham que podem mas não pode fio entendeu vai travar lá o cara vai ter prejuízo com a tua madeira então o mercado vai ser cada vez mais seletivo em relação a isso o cara vai ter que ter mais cuidado ao fazer a madeira porque cada vez que eu converso mais com empresários do segmento pallet e nos centros pregadores e pallet surgem novas empresas com o conceito de não ter mais o pré-preparo da madeira dentro da fábrica é o pacote direto pra linha exato então existe o fabricante de pallet especial de embalagens especiais que agrega bastante valor esse cara sempre vai ter que ter o pré-preparo porque ele faz embalagens especiais sobre o projeto esse cara ganha dinheiro e tal mas ele produz pouco e é manual a produção dele não tem como escapar mas o cara que faz o pallet standard o pallet sequencial da indústria de volume esse cara quer passar pra isso e o que o cara desse quer agora ele quer o fornecedor que entrega o toquinho cortado a tabunha cortada pronta pôs o gabarito na máquina e tchau contigo como diz a turma três funcionários entendeu que é o que opera um centro de pregação quatro funcionários no máximo vai ganhar menos dinheiro vai ganhar menos mas só que não vai se incomodar aí melhor ter dois centros de pregação desse ele trabalhar mais na área comercial negociando que ele se incomodar com 60 pessoas dentro de uma fábrica é uma tendência a mão de obra no mundo todo né Marcelo tá tendo essa dificuldade aí as indústrias de uma forma geral automatizando tudo o que puder né isso é um fato um dos fatores de separação entre empresas acesso ao mercado é pela especificação e exigência do consumidor do outro lado e isso vai precisar ser trabalhado pelas empresas sérias que querem participar desse mercado tem vários outros fatores barreiras mas essa não é entre países é entre empresas você especificar o que você quer agora mão de obra qualidade é um fator assim preponderante isso já começa desde floresta né desde qualidade da indústria e chegando com produto lá fora né pois e a floresta nossa aqui também é um é um desafio aí pra atender toda a nossa demanda né a gente tá falando aí dessa indústria de pallet mas tem muita indústria de celulose papel a gente sempre fala isso aqui o Brasil vai conseguir dar conta aí de atender tanta indústria que tá surgindo aí no é esse é o ponto o Brasil também é bastante grande né são vários Brasis em termos florestais inclusive né mas quando a gente está tratando como hoje de madeira de pinos né nós temos 97% do do pinos plantado né ele está na região sul aqui pouca coisa São Paulo e Minas né então a indústria ela está concentrada aqui então a gente tem ouvido falar muitos projetos né de expansão do setor florestal mas alguns não estão ocorrendo aqui e não com pinos né mas esses aumentos né de pinos é o que a gente tem sempre acompanhado e feito né estudos de de não só viabilidade de novos projetos né mas também da desse balanço dessa disponibilidade de madeira né e a gente observa quando se pega aí os últimos cinco anos né os aumentos que houveram em capacidade instalada diferentes segmentos né do setor florestal com pinos no sul do Brasil essa madeira ela foi plantada há 10 15 anos atrás não havia essa expectativa evidente que quando esses projetos chegaram existia e ainda em algumas regiões ainda existe um superávit de madeira via uma sobra mas são projetos de grandes dimensões né e também com um perfil também de busca de de madeira um pouco diferenciado a gente observou se pega os últimos 10 anos né uma mudança no manejo da floresta uma redução em produtividade isso é testado né pinos inclusive eucaliptos também e os plantios né que cresceram aí da ordem máximo 2% ao ano não acompanharam esse crescimento da indústria que foi em alguns casos 4% 5% algumas regiões específicas muito maior né porque daí o salto é em patamares não é um salto vamos dizer um crescimento vegetativo e orgânico então a gente consegue enxergar que já se entrou num corte por exemplo do estoque né ou seja não tem milagre se não houver um programa né de plantios que enxergue né o médio e longo prazo realmente a tendência é de maior competição evidentemente que a gente tem diferentes situações diferentes regiões né do sul do Brasil a gente ainda chama de polos embora esses polos estão muito mais voltados ao passado né hoje já tem uma transversalidade né na verdade você compra madeira para entregar num outro polo e passa por um ou dois né então fretes aumentaram distâncias aumentaram então é um desafio né realmente é uma temática assim para ser trabalhada em nível evidentemente de cada empresa mas em nível setorial né para todo um setor por exemplo pegando aqui acho que numa das últimas conversas que a gente teve aqui em podcast né o tamanho o que o Brasil representa em termos internacionais para esses principais produtos né da nossa pauta de exportação é 2 3% né talvez um ou outro chegue a 4 5% do mercado mundial a pergunta né que já fizemos e continua temos condição de dobrar virarmos um país que oferece 2 2,5 passar para 5 do mercado mundial né vontade tem manejamento as coisas começam na floresta e não começam né hoje elas realmente tem esse delay que precisa ser trabalhado né pois é vocês lá na Babywood vocês também tem um cuidado muito de fomentar essa parte florestal né vocês tem parceria com o pessoal local lá vocês estão incentivando aí pequenos produtores que talvez isso que possa dar uma força maior na questão de floresta rápido né é a gente está projetando e está tentando trazer alguns recursos mas existe uma dificuldade muito grande um entrave muito grande para que estrangeiros capital estrangeiro entre para imobilizado principalmente para que a gente invista imobilizado e legalmente né a gente consegue investir só em capital biológico então aí há há uma reticência do grupo em relação a isso né e a gente ainda não começou a fomentar a gente está comprando o capital biológico de algumas áreas e explorando mas eu sou muito a favor do fomento já há bastante tempo até o Júnior Haas é um grande amigo meu a gente conversa sobre o fomento desde antes do Júnior começar a fazer sabe era uma coisa já que a gente já falava muito tempo atrás eu acho uma coisa muito válida o fomento florestal tento convencer a diretoria para a gente fazer mas eles têm muito medo por essa restrição com o capital estrangeiro dentro do país uma coisa legal que eu achei que o Marcelo falou que eu queria fazer um adendo na prosa do SOM é a dinâmica da colheita florestal ela é tão bruta hoje que muitas vezes a gente não consegue destinar tudo o produto da floresta e tem algumas classes de tora hoje que não se adequam totalmente ao que a indústria quer por exemplo quando o compensado cai de preço algumas classes de tora ficam altas demais para o compensado e a serraria também não quer absorver então há pouco tempo a tora de 25 a 32 era uma tora que ninguém estava querendo ela e ela representa às vezes 30 e pouco por cento do volume de uma massa de floresta e a outra coisa quando se falou que corta num polo e passa dois três cara tinha um gente de manjerituba indo buscar a tora no Rio Grande então então isso causa uma aceleração no corte da floresta do Pinus porque aqui na nossa região do Paraná praticamente acabou os maciços do Pinus e daí onde tem os caras que não querem se entregar que não querem migrar para o eucalipto eles estão indo se abastecer lá onde ainda tem e daí dá uma competição maior que a indústria local lá e acaba acelerando o corte daquela floresta lá porque aqui já não tem mais então isso gera também um desequilíbrio nos maciços florestais que eu estou percebendo algo que existia assim era muito comum a madeira spot ela está virando uma mercadoria rara porque muitas empresas estão que trabalhavam com isso hoje já tem dificuldade e a gente vê até empresas grandes que não iam competir com esse pequeno que ficava muito para atender o mercado madeireiro elas também tem ido atrás dele então tem tido uma mudança uma dinâmica assim de mercado estoque estão sendo cortados e idade de corte também de muitas florestas não é generalizado tem aqueles produtores florestais aquelas empresas que tinham uma rotação de 20 25 anos floresta dedicada para elas vai continuar tendo esse perfil mas de um modo geral quando você vê o maciço florestal de pinos no sul do Brasil ele tem sofrido alterações só para você ver uma prosa de madeireiro se nós pegar e há 15 anos atrás 12 anos atrás o caboclo não andava mais que 60 quilômetros para puxar a tora eu hoje puxo o tora meu limite meu raio limite é 280 quilômetros os caras de Mandirituba estão indo a 600 quilômetros 700 quilômetros católicos então assim só para ver como mudou a dinâmica da logística florestal e o quanto isso impacta em custo pois é isso aí deixa o Brasil mais caro né deixa o Brasil mais caro então a gente tem vários desafios aí esse ano que estão realmente dificultando muito aqui a nossa indústria frete interno frete externo os portos estão caóticos eu tenho um outro questionamento que eu queria deixar para que as pessoas pensem quem ouvi eu fiz para um professor da Universidade Federal que é em relação a automação industrial a gente acabou encerrando o assunto e eu não consegui falar esse questionamento eu deixei para um professor da engenharia industrial madeireira porque às vezes os alunos saem meio cru e eu dou muito apoio para os alunos até acabei contratando uma menina agora para a logística eu já palestrei bastante para eles lá e sempre que eu encontro alguém legal eu indico indico para um amigo e sempre estou levando gente da Universidade Federal para o mercado e apoio o curso da engenharia industrial madeireira porque eu acho que eles têm uma boa base de ensinamentos pensamento e de cálculo o curso é puxado então assim tudo que a molecada lá da Federal precisar pode me procurar que eu estou disposto ajudo a fazer trabalho o que for necessário vai ter gente te procurando aí sempre tem tem muito estudante aqui acompanhando a gente sempre tem eu sempre respondo e sempre o que precisar está na mão isso o professor Rui Maggi que é um dos professores lá do curso sabe sabe que pode me procurar inclusive uma formanda que agora formou agora está lá na minha mesa é da minha equipe não a missão que eu dei para eles é a seguinte hoje uma empresa vamos pegar um número subjetivo uma empresa tem um universo produtivo de 3 mil metros cúbicos por mês ela tem a capacidade instalada ela tem a matéria prima prevista e comprada para esse universo produtivo ela tem a venda para isso num bom preço tem uma equipe contratada para produzir isso porém as pessoas faltam demais e o cara tem um déficit de produção anual de 20% sobre esse número ele não consegue entregar por essa falta de mão de obra e essa deficiência de efetivação de equipes que é uma defesa da teoria da automação do investimento na automação aí o cara fala não mas eu contrato 20% a mais de pessoas mas mesmo assim ele não consegue entregar isso é uma deficiência que tem em toda empresa só que eu percebi conversando com meus amigos que ninguém põe isso na planilha no custo efetivo anual da empresa então eu deixo essa pergunta para todo mundo quem está colocando esse delay de produção no seu custo efetivo anual e o quanto custa isso para cada empresa esses caboclo que faltam que estão contratados são CMT que faltam e que fazem essa perda de produção que é mais ou menos mais ou menos entre 15% e 18% de toda a indústria isso cara se você trouxer 10 caboclo aqui tem gente que nem sabe dessa conta na verdade exatamente mas 7 tem o problema há alguns que não tem mas vamos dizer assim tem gente que não tem mas eu te digo que 10 7 tem tá então eu deixo essa pergunta para alguém me responder se vocês lá tiveram estudo sobre isso também eu quero saber se há essa conta e o quanto ela custa eu deixei um desafio para o nosso gerente industrial sobre isso lá também pronta não tem mas a gente gosta desses desafios novos são perguntas dos novos tempos porque isso é um custo altíssimo e em defesa da automação o porquê que os caras estão migrando para a automação talvez eles não tenham esse custo apurado na mão poxa a necessidade da automação é para suprir esse prejuízo de você ter uma capacidade instalada você ter matéria-prima você ter venda e não conseguir entregar que é o que os caras acontece o cara não consegue entregar você como comprador de madeira quantos caras te atrasam o pedido muito a maioria e qual que é a desculpa não tem jeito os caboclo não vem trabalhar e essa automação é em toda a cadeia a gente viu recentemente a questão da greve lá nos Estados Unidos em Portos e uma das pautas além de salário é a não automação isso a gente está falando de toda uma costa leste então quer dizer está em negociação mas as coisas começam a pegar em temas como esse mesmo e daí os caboclo falam mas você vai automatizar você vai tirar o emprego dos caras mas tirar o emprego de quem não quer trabalhar o carro já não vem com o nosso custo Brasil de mão de obra entendeu? é a automação está aí na fábrica de pallet está em todo lugar não tem como fugir realmente disso aí então a gente tem que capacitar as equipes para operar os sistemas é diferente não que as pessoas vão perder o emprego eu sou a favor de capacitar as pessoas e de dar qualidade de vida para elas que é uma vibe do grupo Arquimbo é uma vibe da Bebe Wood vocês nos conhecem lá sabem que a gente tem um ambiente super salubre para o trabalho e a gente presta é um dos grandes diferenciais lá de vocês o cuidado com a equipe realmente eu vi isso aí a qualidade de vida e o cuidado com o que a gente tem com a equipe é muito grande então vamos trabalhar na capacitação das pessoas e automação não vamos tirar o emprego não estou tirando a oportunidade se eu aumento a minha capacidade produtiva e aumento a minha capacidade de negócios eu vou gerar mais emprego de outra forma então as pessoas que não pensem que a automação vai matar empregos ela pode gerar novas oportunidades com mais qualidade de vida isso é um movimento mundial aí a gente percebe que quando você capacita mesmo a produção aumenta os custos se equilibram e você acaba agregando mais para todo mundo inclusive para os funcionários e até aproveitando essa conversa sobre mundo um pouco as questões agora geopolíticas mundiais em 2024 estão extremamente desafiadoras você já falou um pouco do movimento saiu um pouco do México e dos Estados Unidos indo para a Ásia Europa hoje também enfrentando muitos desafios o que que dá para a gente esperar já caminhando até para o final aí um pouco nossa conversa parece que a gente nem falou mas já passou bastante tempo aqui o que que dá para esperar um pouco da Europa do mundo em geral como que a gente vai fechar 2024 o que que você acha aí Marcelo que vai ter pois é falando de conflitos assim globais a gente começou o ano de um jeito e a gente está intensificando em algumas regiões né isso cria um desafio bastante grande para 2025 pela frente né esse final de ano tem mostrado aí essa questão geopolítica um pouco mais acirrada né é claro que são e como geopolítica ela está localizada mas ela tem a capacidade de criar algumas rupturas assim se não permanentes né com com relação ao comércio mundial a gente já viu pegando o exemplo do ano passado que começa a se repetir agora ali no mar vermelho né o canal de Suez e tal conflitos que estão à beira de uma intensificação né é claro que quando você trata geopoliticamente certos mercados são mais afetados que outros aquela região por exemplo tem muito um comércio entre né produtos europeus e a Ásia né agora isso pode mudar um pouco né a oportunidade ou não né da exportação brasileira então a gente precisa ficar atento a essas questões existem outros pontos assim geopolíticos né a gente falou já tem está acostumado né infelizmente a trabalhar com a questão da guerra da Ucrânia mas só para pegar esse exemplo né com as barreiras comerciais do Ocidente na Europa de receber madeira de uma Rússia quem está recebendo essa madeira que parte passa pela madeira serrada né de coníferas é a China né fica até a dúvida a China já está com problemas internos né econômicos e questão do mercado de construção civil né patinando já há um bom tempo nós tivemos uma redução aí de uns 12 14% de envio para a China nesse ano né China eu falo China e Vietnã ali é quanto que de repente tem até um efeito indireto de uma madeira que está escoando de uma Rússia né para a China o Canadá já está sentindo esse efeito por exemplo ano passado quase metade da exportação canadense era para a China e hoje eles têm um competidor que é a Rússia ali dentro nós também exportamos cerrado e alguns outros produtos para a China então essa geopolítica acaba né indiretamente a gente nem pensa o que que a guerra da Ucrânia né pode estar fazendo com um produto brasileiro mas tem todas essas coligações é um apenas um mundo né então a gente está dentro dele e conectado super conectado né como você falou ali então hoje qualquer movimento fora aí muda completamente né e vocês como indústria a melhor coisa é tentar diversificar né mas falar assim todo mundo consegue agora fazer é difícil né você falar ah não vamos depender muito dos Estados Unidos do México e vocês já estão trabalhando há bastante tempo como você falou em outros mercados você corre o mundo todo né é super ativo tanto no México Estados Unidos nessa parte de pallet e agora está indo para o Oriente Médio Ásia tem que tentar diversificar isso mas na prática é puxado né não é bem assim não é Oriente Médio é a nossa casa nós temos as nossas fábricas e o nosso CEO vive em Dubai então ele tem uma linha de negócios muito ampla lá hoje 60% da nossa produção vai para lá e eu tenho 40% dessa produção da BB Wood para desencaroçar por aí né tem que achar não dá fora só que não é como o cara pensa ah eu vou virar a chave cara você desenvolver um cliente muitas vezes é 6, 8, 10 meses às vezes mais de um ano você faz o primeiro contato daí o cara quer um container teste poxa cara para mim fazer um container teste falando da BB Wood e é chato fazer um setup naquela monstra daquela linha naquela monstra daquele resort me dá um prejuízo absurdo então eu tenho que encontrar pelo menos 6 clientes ou convencer o cliente a me comprar 6 containers para fazer uma bateria de teste para pelo menos produzir 6 containers na mesma medida para compensar eu fazer um teste então não foi um trabalho fácil fazer essa migração é vamos dizer assim como uma missão ah eu virei a chave eu virei a chave foi fácil virar a chave porque o trabalho foi feito durante o ano mas assim você fazer o trabalho não foi fácil foi criar os contatos desenvolver o produto fazer os testes conseguir a aprovação foi um envio dois envios três envios entendeu aí quando veio a crise do frete eu já estava com tudo pronto porque eu visualizei isso lá atrás entendeu então eu comecei o trabalho de forma simultânea com o trabalho do México então foi fácil a hora que veio a crise mas o desenvolver não é fácil nenhuma missão é fácil como diz o nosso gerente industrial lá o Trajano que também é uma coisa que eu tenho que louvar porque a BB Wood tem uma super equipe hoje a gente tem uma gestão muito legal nós somos em quatro gerentes né então é bem é bem top trabalhar com essa equipe eu o Trajano na Serraria o Edson Bremer e o César Alves na Florestal e o Samuel na RH somos em cinco gerentes tá é o Trajano sempre fala cara não existe almoço de graça você vai almoçar cara você vai pagar então a transição ela custou ela teve ela teve seus percalços né e e eu vejo assim sobre a outra pergunta tua geopolítica que com esse aumento essa redução agora efetiva das taxas de juros americana vai fortalecer e viabilizar as economias asiáticas porque isso vai desvalorizar um pouquinho o câmbio americano e essas economias emergentes asiáticas vão criar um pulmão e a gente vai poder abrir uma cadeia de negócios maiores e eles também vão poder vender um pouquinho mais para os Estados Unidos vai ficar um negócio mais interessante vai recuperar total a economia em 2025 não sei porque ninguém tem uma bola de cristal e é aquilo que eu disse estourar uma bomba diferente daqui a pouco para tudo e volta entendeu mas se continuar nesse ritmo e os caboclo andaram se matando um pouco lá onde está essas guerras aí nós vamos tocando com o juro mais baixo essas economias aí tem uma tendência a dar uma recuperada desses países Indonésia Malásia Taiwan próprio Vietnã e fortalecer a sua base de compras e poder pagar um pouquinho melhor na madeira eles sempre vão pagar um pouquinho menos que México e Estados Unidos não vão pagar o mesmo valor mas aí é a tua habilidade comercial aí é uma questão de cada cada modelo de negócio que você desenvolve e você falou desse possível estímulo que possa ter com a redução da taxa de juros americana internamente lá com um incentivo para maior construção civil e moradias a gente já observa nesse último mês aqui desse terceiro quarto trimestre do ano que houve um salto de praticamente quase 10% claro que não foi imediato era algo que já estava represado de 10% no housing start americano e isso principalmente com casas de uma família isso foi quase 15% então existe um estímulo na economia isso madeira com certeza é um ponto bastante relacionado um fator bastante importante no consumo e importação americana mas há também uma fala especialistas assim comentando sobre algumas economias em função dessa redução de taxas de juros elas também fazerem por uma questão de competitividade como uma própria China como países da Europa e isso acaba nos países sendo um estímulo reduzindo taxas de juros ao maior consumo então pode ter um estímulo não só nos Estados Unidos mas em outros países precisamos é claro acompanhar assim o movimento nas ações desses países uma outra coisa bem importante a se falar sobre madeira que também me favoreceu a vender para alguns polos na Ásia e alguns clientes que eu desenvolvi na Europa também por causa da crise da Ucrânia que eu também estou vendendo na Europa tinha esquecido de falar isso estou com alguns clientes importantes na Europa não estou apostando muito botei 2 mil cúbicos de madeira só na Europa só que é o meu melhor preço de venda hoje o melhor faturamento que eu tenho a nível de preço de venda é a venda que eu fiz para a Europa certificação madeira FSC porque ela vai para uma cadeia de produtos o pallet vai para uma cadeia de produtos de uma indústria muito refinada remédio alimentos de alto padrão entendeu e lá os meus clientes asiáticos também indústria de medicamento indústria de alimento top certificação sem FSC não entra dentro das fábricas que eu estou vendendo entendeu então aí quando você fala isso muitos madeira ah isso é besteira eu não vou investir nisso a certificação ela é assim é uma enxugação de gelo muitas vezes então quando o mercado está em alta todo mundo esquece do ESG mas quando o mercado está em baixo e a gente tem problemas quem tem pode se valer disso e ter um diferencial para fazer bons negócios então é melhor ter eu acho que nós estamos já grandinho demais como país como nação como sociedade para pensar nisso já tem todo o cuidado da floresta exatamente para ser mais sustentável um caminho natural ou seja é só mais um passo de algo que já é feito e trabalhar certo para consolidar o nome do nosso país como uma indústria sustentável e uma indústria honesta e tirar esse nome marginal de cima das costas do nosso país porque para mim que trabalho num grupo que é extremamente sustentável e que prega sustentabilidade e leva a sério cara seria muito bom se o nosso país fosse reconhecido como produtor de madeira séria entendeu nós precisávamos elevar o nível da nossa indústria no mercado principalmente no mercado de pallet para mim seria um sonho os caras não me balizar puta madeira brasileira e o cara já não calma aí cara brasileira mas eu faço isso isso e isso entendeu então é esse recado também é um recado bem importante isso vem em linha com os novos regulamentos aí você citou a Europa é algo que vai ser um diferencial pode até ser tratado como uma barreira não tarifária mas é uma legislação que a Europa já colocou e ter uma certificação ela já é meio caminho andado é exatamente eu não vou abrir preços aqui mas eu te falo que hoje eu agrego quase 18% de valor de venda a mais no meu cliente europeu do que no meu cliente mexicano e no meu cliente asiático pelo mesmo produto pelo mesmo produto só que é 100% FEC eu consegui negociar com o caboclo lá porque na Sameio Conterrâneo eu sou descendente espanhol e ele também 30% control wood que é madeira controlada e 70% FEC porque eu tenho bastante madeira controlada e bastante madeira FEC que no fundo é a mesma coisa mas o mercado às vezes lá fora não entende então eu consegui negociar um 70% a 30% com o camarada mas reflete isso em 18% de rentabilidade a mais no negócio então é extremamente importante se mais companheiros do ramo pudessem estar remunerando melhor o produto e se fortalecendo mais para a gente poder subsidiar mais projetos e plantar mais e certificar mais florestas cara ganha para todo mundo muito bom a gente dá para ver que o Brasil tem muito potencial mesmo a gente tem muito problema aqui mas dificilmente a gente vê outros mercados principalmente essa parte do pallet da madeira serrada cortada os grandes mercados produtores de madeira e a própria Europa Estados Unidos Canadá eles não fazem essa madeirinha pré-cortada e seca é só madeira comprida que era em produção justamente pela falta de mão de obra e tenta automatizar tudo então o Brasil tem muito potencial para essa madeira se fizer a lição de casa ah sim porque a gente como era um país vamos dizer meio marginalizado algumas empresas do segmento aí vamos pegar vamos falar os nomes a Brasil Mad a Serra Brasa em Balatec para vender para fora eles tiveram que desenvolver esse produto isso nós devemos esse legado para esses caras esses caras foram vender nossa madeira fora antes a família Desorze lá com a Global Prime também eles foram atrás do mercado eles são os precursores e eles ensinaram o brasileiro a cortar a madeira empacotar a madeira a fazer esse trabalho foram essas três empresas basicamente depois veio um monte de outras empresas fazendo isso talvez tenha tido alguma antes que eu não sei o nome peço perdão por não conhecer mas mas esses caras fizeram um trabalho importantíssimo para a economia florestal do país no desenvolvimento desse produto Palette Cortado madeirinha pré-elaborada já para os caras pregar entendeu porque eles trouxeram isso porque para conseguir vender e conseguir um raiinho de sol lá fora eles tiveram que chegar com diferencial senão os caboclo não davam bola para eles ah, madeira do Brasil esses brasileiros tudo bandidos tudo sem vergonha entendeu porque no começo da exportação o brasileiro não sabia exportar não sabia secar a madeira não sabia fazer nada os caboclo comprava madeira os caboclo carregavam um contêiner de pino sem secar a madeira ficava podre lá e esses caras não esses caras foram viajar para fora e aprender o que precisava ser feito e foram desmistificando isso entendeu e daí foram ensinando todo o polo a trabalhar entendeu e hoje a gente tem uma indústria fortíssima por causa dessa iniciativa dessa iniciativa desses caras então eu bato palma para todos esses caras aí fizeram um belíssimo trabalho ganharam o seu dinheiro mas fizeram um belíssimo trabalho e formaram um monte de gente para o mercado e hoje o Brasil é referência nessa maneira é referência nessa maneira bom senhores a gente podia falar aqui muito mais tempo a conversa está muito boa mas a gente está chegando ao fim e o que eu queria pedir para vocês é para eu deixar aí o contato de vocês quem quer falar com vocês para vocês ajudarem outras indústrias aí como é que o pessoal te acha? ah o meu é só passar em Santa Cecília que sempre tem um café lá na BB8 uma bolachinha é convidados especiais servir uma bolachinha Maria né você foi um convidado muito gente depois até uma a Mirabel sai mas o meu telefone é o 419-8808-0048 whatsapp mesmo e o e-mail é jonathan j-o-n-a-t-h-a-n ponto taborda arroba a-b-b traço wood w-o-o-d ponto com legal e você Marcelo já é conhecido aqui mas vale sempre enfatizar aí como é que o pessoal acha você STCP perfeito nós estamos aqui em Curitiba nosso escritório principal embora tenhamos outros 15 escritórios operacionais em nível de Brasil e estamos também abertos para servir um cafezinho uma bolacha né quando passarem por Curitiba estamos à disposição para recebê-los nosso nosso website é www.scp.com.br e deixo aqui também o nosso telefone geral que é 4132525861 né temos feito muitos estudos assim tanto de desde a floresta com relação a a disponibilidade oferta demanda temos um banco de dados de já quase 40 anos com preços de madeira então a gente acompanha esse mercado né muito próximo não só madeira é em tora né da floresta mas os produtos de madeira também e temos feito um acompanhamento atento sobre esses mercados essa dinâmica né que tem ocorrido aí no mundo até para uma inteligência de mercado que permita um melhor posicionamento das empresas disposição também legal senhores obrigado então mais uma vez pela participação de vocês obrigado você que nos acompanhou até agora que está nos escutando nos assistindo e até uma próxima